Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Vili, líder de negócios Natura, e hoje eu vou fazer mais uma abertura de caixa para a gente conhecer o que tem aqui de tão maravilhoso nessa caixa. Lembrando que aqui na minha região nós estamos no ciclo 9, que encerra amanhã, e o bicho tá pegando, gente. Lembra que eu falei que, decorrer desse tempo todo, né, todos esses ciclos, muita coisa tava acontecendo. Principalmente falta, né, comprometendo aí o estoque, e a gente vende, dá uma dor de cabeça, mas a gente vai tentando, né, tem que persistir muito, gente. Antes disso, tá curtindo o meu canal, se inscreva, deixa o seu like, se tiver dúvida, manda pra cá, pode ter certeza que eu irei te responder, tá? Bora lá, então aqui no ciclo 9, hoje e amanhã, os últimos dias do ciclo. Loucura! Antes de abrir essa caixa, aproveitando aí pra te falar um negócio. Tem presentes e promoções no ciclo 9 que foram sucesso, ou melhor, está sendo sucesso de venda do ciclo, né? Nós temos aí o corágio, que o povo tá enlouquecido atrás e ele não tem. Nós temos alguns cronos que ganha refil, né, compre o completo, ganha refil. Em falta, isso compromete também aí o nosso pedido. Nós temos Luna Intenso, Luna Radiante, o Essencial Exclusivo Masculino. Gente, muita coisa que a gente vai deixando pra última hora acaba acontecendo. Por isso que eu falo sempre, né, não quero assustar ninguém, mas quem sai na frente é que consegue pegar um estoque fresquinho e dá pra fazer alguma coisa aí no ciclo, né? Então, bora lá, vou abrir essa caixa, né, pra gente dar uma conferida no que tem aqui. E te peço de verdade, né, mantenha calma, venda, mas fica de olho, porque o negócio tá bom, todo mundo tá vendendo muito bem. E neste ciclo 9 nós temos promoções maravilhosas, tá, gente? Então, aqui neste pedido, nossa, olha como tá, nós temos, se eu até virar para o lado de cá, peguei promoção de açaí, né, ó, conjunto refil mais o açaí completo com super preço. A linha Ecos, né, ou melhor, a Natura agora tá com esta pegada aí de preço de promoção, né? O cliente escolhe ou ele sozinho ou os dois com um preço maravilhoso e vale muito a pena, tá? E aí a Natura vai repetindo em algumas fragrâncias no decorrer dos ciclos, né, ou melhor, do ano, né? E, ó, tem até mais um. Ó, dois, três, certo? Bora lá. Aqui também, nesse pedido, gente, eu acabei de falar dele, ó, lembra? Essencial, exclusivo. Esse aqui já é um plano B. Adivinha o que que entrou em falta? A caixinha. Ou seja, se a gente não lê, a gente acaba perdendo, né, de vender ou de fazer a venda, porque uma caixa esgotou. Tá bom, gente, esgotou uma caixa, veio uma sacola no lugar, tá ótimo. Não deixe de atender o seu cliente por causa de uma caixa. O presente, ele vem, ó, hidratante de 100ml, perfume, né, Del Pafan, mais um shampoo, cabelo e corpo, gente, 300ml. E aí, o que estava em falta era uma caixinha que a Natura simplesmente substituiu por uma sacola. E eu não irei deixar de atender o meu cliente por causa de uma caixa, gente, de verdade. Até porque a caixa deixa o presente lindo, claro, mas, né, a sacola também vai ficar muito bem apresentável. É só para fazer a entrega mesmo, né, depois nós vamos usar os produtos. Não vai descaracterizar ele, né, mas vamos lá e conversa aí direitinho com o seu cliente. Fala, olha, a caixinha entrou em falta, nós temos o plano B, é o mesmo produto, Del Pafan, shampoo, cabelo e corpo e o hidratante. O que muda é só uma sacola no lugar da caixa. Ele vai te falar, eu quero, tá? Então, ó, tá aqui. E aqui na mesa eu já coloquei um. Então, ó, mais um, mais um, mais um. Ou seja, quatro presentes essencial exclusivo. Lembrando que o essencial exclusivo faz parte da sua promoção imbatível ou exclusiva, né, gente? E aí, nós temos que ficar de olho, nós, consultores, temos que ficar de olho. Por quê? Porque nós só temos a ganhar com promoção exclusiva. Por exemplo, nesse pedido aqui eu ia pôr três. Se eu não olho por mais um, né, eu ia acabar perdendo minha promoção imbatível. Então, coloquei mais um e o desconto ficou ainda melhor. Então, ó, um, dois, três, quatro, certo? Vem quatro shampoos, cabelo e corpo. Aqui na minha mão tem três com mais um, quatro, tá? Sucesso de venda, gente. Quando eu falei naquele dia, né, gravei no individual, fiquem de olho porque esse presente vai ser um sucesso, né? Ele realmente é um sucesso. O essencial exclusivo masculino e o feminino, eles vendem super bem. Eles vêm na promoção e eles arrasam de vender. E aqui está os quatro hidratantes exclusivos, perfumadíssimos e cheirosíssimos aí para os nossos clientes. Dá de presente, né, aí no dia dos namorados, né? A nossa cliente dá para o seu namorado. E uma revista do ciclo 11. Esse é o pedido, ó. Revista, quatro presentes essencial exclusivo, que faz parte da sua promoção relatível. Aqui estão as quatro, ou melhor, os quatro pela fã. Três promoção de açaí que ganha, ou melhor, não, não é que ganha. Três promoção que é conjunto, né? Já vem os dois. Hidratante mais o refil. Hidratante completo mais o refil com um super preço. E aqui tem quatro sacolas. E aí, meu povo, este é o pedido. E aí o que eu tenho para te falar é isso. Está chegando no fim aí do plano de crescimento, né? Alguns ciclos, ou melhor, todos agora, vêm com promoção daquele jeito. E se você não tomar cuidado, se você não ficar de olho, você vai ficar para trás. Começa a planejar o seu pedido e não deixe de olhar as suas promoções imbatíveis. Tem promoções que, às vezes, por um produto, por um presente, a gente acaba ganhando menos, descompleta, né? E quando a gente põe uma mais, lógico que a pontuação também dá uma melhorada. Então, você só tem a ganhar com promoção imbatível. Fica de olho. É uma das primeiras coisas que eu faço quando o ciclo começa. É olhar quanto eu já acumulei de ponto no plano de crescimento. E quanto está faltando? E lembrando que agora é o último, né? Nove, dez últimos. E eu vou olhar dois. Minha promoção imbatível, porque é através do meu pedido que eu vou ficar de olho se eu pego para o meu estoque ou se eu já vendi alguma daquelas promoções para o meu cliente. Como tem promoção de cronos, o cliente compra um cronos completo e escolhe um refio de brinde por R$127,50. O brinde custa R$101,50. O que acontece? O cronos também faz parte da nossa promoção imbatível. Então, se você não olha, você vendeu um só e lá está dizendo pegue dois. Gente, você pode pegar até o seu. Mais barato. E ganhou um refio. Olha que tudo. E aí, promoção imbatível tem um desconto a mais no nosso pedido. Então, fica de olho. Promoção imbatível. Fica de olho na promoção no plano de crescimento e fica de olho também no Outlet. Porque sempre tem novidade boas lá para a gente ganhar mais. Tá bom? Gente, é isso. Foi uma caixa pequena. Eu simplesmente falei em cima da caixa para mostrar para você que tem muita coisa legal e que às vezes a gente perde por não olhar. pressa, rapidez, não ajuda. Calma, né? E analisar as suas promoções e seu ciclo antes vai te ajudar bastante, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais novidades para você. E olha que eu estou indo buscar mais novidades para você, tá? Beijo!